Com criptomoedas, eu pago o coleto, recargo o celular, o meu gift card e eu agora vou confiar na GraMoney. Link na descrição. Bem-vindos ao canal Voepa, o canal do velho mais doido da internet. Pra você que sempre quis aí algumas análises bem bacanas a respeito do Bitcoin e a respeito também das outras criptomoedas, nós trouxemos agora no nosso canal um trader muito legal, que é o Tainan. Diariamente ele vai estar trazendo aqui algumas análises pra ajudar a tomarmos as nossas decisões no mercado. Na descrição desse vídeo vai ter o link do canal do Tainan, então não deixa de se inscrever lá, cara. E agora vamos acompanhar essa análise. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Criptográfico, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é o dia 14 de maio de 2021, sexta-feira, e vamos aí pra nossa análise da noite sobre o Bitcoin. Mas antes, primeiramente eu peço que se não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like que você me dá uma força enorme, tá? Também convido você a estar seguindo o nosso canal no Telegram e participar do nosso grupo do Facebook. Vai ter os links aí embaixo. Também vai ter o link aqui dessa plataforma que eu utilizo pra ver os gráficos, a TradingView. Vai ter o link da corretora FTX, que é onde eu faço a maioria das minhas operações com derivativos de criptomoedas, tá? Que eu recomendo bastante. Também vai ter o link do canal do Nicolas e do canal do Voepa, que são canais aí parceiros e voltados pro tema de criptomoedas. São excelentes canais, beleza? Bem, pessoal, vamos lá. Vamos aí pro Bitcoin, né? O que é que tá acontecendo hoje? Bem, como a gente tava comentando hoje de manhã, ele foi lá e ativou aquela entrada na tática da sombra superior, né? Pessoal, Bitcoin aí, tá? Ele, como a gente esperava hoje, foi um dia que pra quem opera e day trade, comprado, pode ter sido aí um dia bom. Ele deu várias subidinhas aí ao longo do dia, tá? Mas, pessoal, não se enganem, viu? Ah, o Bitcoin ainda, ele tá apontando pra baixo. Eu acho que existe aí uma possibilidade ainda dele cair mais, viu? Não, não acabou, né? Assim, como eu disse, tá? Pra scalping, day trade, operações curtas, a visão hoje de manhã tava autista, né? Ontem de noite, hoje de manhã. Agora, eu já não sei, tá? Eu acho que agora a gente tem que esperar aí pra ver o mercado, né? Aquela entrada pela tática da sombra inferior, ela foi ativada, viu, pessoal? Ela tá validada aqui, né? Então, como é que funciona? Superou a máxima do dia anterior, você entra com o stop aqui na mínima, tá? Lembrando, com o stop extremamente caro. Então, aí, é coisa de entrar com no máximo aí 5% da banca, tá? Chegando aqui nessa região de 54.800 dólares, pessoal, que a gente vê no VPVR, que a região aí pesada, pesada, em termos de resistência, né? Suporte, resistência, região que já foi resistência em alguns momentos, a região com alto histórico de negociação, é bom vender metade e subir o stop presentado pra garantir que não vá perder, tá, pessoal? Então, galera, é isso, tá? É... É isso. Pro Bitcoin, swing trade, position, mercado aí, tá ruim, tá? Ele não tá legal. A gente vê aí o mercado que perdeu aquela linha de tendência de alta que vinha lá de outubro de 2020, o que não é bom. Ele parece tá formando aqui um ombro-cabeça-ombro, né? Que é um padrão de reversão de tendência, tá? Que tende aí a jogar o Bitcoin pra baixo. Então, complicado, né? Complicado. Se ele perder aqui, pessoal, essa região aqui dos... Deixa eu ver aqui... 45.700 dólares, tá? Aqui pelo gráfico da Midstamp, ele vai tá aí confirmando o pivô desse padrão, tá? Que aí ele vai tá rompendo a cabeça do pivô de baixo desse padrão. Então, é esperado aqui esse pullback, nesse movimento de subida contra a tendência, tá? Mas se ele vier aqui e perdeu essa região que eu comentei, dos 47.5.700, existe a grande probabilidade dele começar a andar até a região dos 28.000 dólares, tá? Então, cuidado aí, porque a perspectiva pra swing trade position no Bitcoin não é das melhores agora. Pra day trade, scalping, como eu disse, ele ainda tá meio bullish, né? Ele ainda tá dando sinais legais de compra. Mas é bom aguardar, tá? Porque ele agora, o gráfico, a gente vê que tá bem em dúvida, né? E dá uma certa insegurança aí dele querer começar a cair a qualquer momento, tá? Então, se você entrou naquela operação lá da tática da sombra inferior, continue firme com o stop e com a parcela pequena da banca. Se você tá pensando em entrar comprado agora, a única oportunidade que eu vejo é aquela da tática da sombra inferior, tá? Porque ele deu entrada, tá até abaixo do preço de entrada, então o stop fica menor. Isso aí fica mais favorável, né? Tirando isso daí, pessoal, não tá muito legal não, viu? O Bitcoin tá dando essa subidinha aí. No curto prazo pode até subir um pouquinho mais, mas a tendência, por enquanto, parece ser aí dele começar a fazer novos fundos, tá? Então vamos aguardar. A gente não tem uma posição muito definitiva do mercado. O mercado tá um pouco indeciso agora, tá? Mas a minha visão, o que eu vejo aqui, né? É o gráfico aí no curto prazo com sinais altistas para operações curtas, mas no geral aí, em contexto um pouco maior, olhando uma janela de tempo um pouco maior, mirando pra baixo, beleza? Dogecoin, pessoal. Bem, Dogecoin aí fez um topo duplo, né? Com alvo na região dos 33 centavos, mas o máximo que ela chegou aí foi 35 centavos, né? Que foi ontem, tá? E agora, pessoal, hoje saiu aí o Elon Musk falando mais coisas sobre ela, né? Agora que vai tá por trás ali do desenvolvimento dela, que vai melhorar o projeto, vai melhorar a moeda, vai tentar melhorar os fundamentos da moeda. Bem, pessoal, sinceramente, tá? Eu, Tainan, não dou credibilidade pra esse tipo de coisa, nunca dei muita credibilidade pra esse tipo de coisa. Ah, Tainan, mas ela subiu tantos por cento aí e você tá falando isso que você não comprou, não, tá? Porque tem muita gente que acha que o mercado é assim, você vai acertar uma vez ali e vai ficar rico. Não, gente, infelizmente é muito difícil fazer, acertar uma, vamos dizer assim, dar uma tacada matadora, é muito difícil, tá? Isso aí que o Elon Musk tá fazendo, na minha visão, pessoal, é manipulação. Porque a maior parte das pessoas só prestaram atenção na Dogecoin quando ela já tinha subido muito aí, quando ela já tava aí nos 30, 50, 60, 70 centavos, tá? Então, assim, uma dica, não vá na onda desses caras. A gente já viu aí, claramente, que ele tá fazendo algo que parece uma manipulação, né? Ele tá fazendo algo aí que é algo aí bem questionável na minha visão, tá? Bem questionável. Se você é fã do Elon Musk e tá vendo esse vídeo aí, me desculpe, tá? Mas o que ele tá fazendo aí, do ponto de vista moral, do ponto de vista de caráter, é algo, né, bem duvidoso, tá? É algo aí que bota ele mesmo em xeque, na minha visão, tá? E também bota o mercado de criptomoedas em xeque, porque ele fazendo isso, ele tá basicamente dizendo, olha, eu faço o que eu quiser aqui, eu manipulo o mercado de criptomoedas do jeito que eu quiser. Se eu quiser comprar lá embaixo, falar pra todo mundo comprar, todo mundo compra, e eu vendo lá em cima. É basicamente isso que ele tá fazendo, tá? Ele tá tirando credibilidade. E bem, pessoal, eu aconselho a não se aventurar aí na Dogecoin, tá? Porque vai que ele tá falando essa notícia aí, hoje, só pra ele poder terminar de vender as Dogecoins que ele comprou lá embaixo, que ele acha que é vender mais caro, né? Vai que é isso, tá? A gente não sabe, tá? Não dá pra confiar. E, pessoal, ele manipulando essa moeda como ele tá aí, fica difícil até de fazer análise gráfica, né? Porque ela vai pro lado que ele quiser, tá? E ele tá manipulando, são coisas aí da cabeça dele. Mas eu acho estranho, pessoal. Hoje ela tá subindo aí em torno de 12%, 11%, né? E depois de uma notícia dessa, um dia que até o Bitcoin subiu, era pra ter subido mais, viu, pessoal? Não sei, eu, assim, eu tenho temor de que possa ele aí tá vendendo, alguma coisa disso, do tipo, tá? Ou alguém por trás dele, alguma coisa. Eu acho que já ficou bem estranha essa situação da Dogecoin. Eu acho que vocês deveriam tomar cuidado com essa moeda, viu, pessoal? Primeiro que ela é uma moeda que já tem um market cap grande, tá? Então, pra ela dobrar de valor, triplicar de valor agora, fica muito difícil. Ela teria que alcançar valores estratosféricos aí, em condição de market cap, né? E, graficamente, é uma moeda aí que tá totalmente imprevisível, que tá perigosa. Porque cada dia o Elon Musk fala uma coisa de acordo aí com as vontades dele, tá? O que é muito perigoso aí pra pessoas que estão começando no mercado. E até mesmo pra pessoas que já têm alguma experiência, beleza? Uma moedinha aí, pessoal, que a gente não pode deixar de falar, né? É a Ethereum, tá? A Ethereum hoje aí subindo 8,73%. E, galera, se ela conseguir aí fazer um novo pivô de alta, pode ser interessante, tá? Mas eu já tô achando a Ethereum muito esticada. A gente vê aqui que teve um volume muito grande aí nos últimos dias. Sinaliza aí que teve pessoas aí descarregando a Ethereum, tá? Penso que se você comprou ela aqui embaixo, talvez aqui em cima seja um ponto interessante aí pra você tá. Realizando pelo menos, menos parcialmente, né? Vendendo pelo menos uma parte, tá? E, galera, a Ethereum pra mim tá um pouco arriscada de entrar comprado. Se ela fizer um pivô de alta aqui, pode ser interessante. Lembrando que desde que ela não chegue aqui esticada, tá? Desde que ela não faça aí um movimento de 10, 20% aqui pulando pra cima dessa resistência. Interessante seria que ela fosse vindo aos poucos, fazendo topos e fundos cada vez mais altos. Chegasse aqui na região do pivô, acumulasse um pouquinho pra ir romper, tá? Aí ficaria mais interessante. Mas, por enquanto, pessoal, vamos aguardar. A Ethereum agora tá aí, né? Meio lateral aí nos últimos três dias. E seria interessante aí se ela fizesse algum padrão aqui, né? Se a gente aguardasse, se ela fizesse algum triângulo aqui e depois rompesse pra cima aí, poderia ser uma oportunidade legal de entrar igual ela fez aqui em outros momentos, tá? A gente vê que a Ethereum fez muito isso, né? Ela deu oportunidades legais aí. E a gente deveria ficar de olho nisso, tá? Em padrões aí, triângulos que ela pode formar, padrões de continuação pra tá fazendo uma operação. Entrar sim avulsos com ela andando de lado, né? Sem fazer nada, eu acho um pouco arriscado. Vamos aguardar aí pra ver pra onde a Ethereum vai, tá? Pessoal, outra moedinha aí, Binance Coin, né? BNB. Ela aí rompeu aquele triângulo pra cima, né? Ela voltou ontem e retestou o triângulo com a queda, tá? Tá meio complicado pra BNB, tá, pessoal? Mas, aparentemente, por enquanto, ela não foi pra baixo aqui dessa LTB do triângulo, né? O que denota aí que a gente ainda tem possibilidade da Binance Coin testar lá os 800 dólares, tá? Lembrando que se você entrou aqui, né? É ideal você ter realizado pelo menos metade subida stop pro preço de entrada aqui, tá? Você teria se destopado, mas teria saído aí com lucro pequeno e garantido lucro, mesmo com a operação dando errado, tá? Dá oportunidade aí, pessoal, pra quem não... Pra quem entrou sem stop, entrou de qualquer jeito e tomou um susto ontem, ela voltando ali na região ali, né? Dos 640 dólares, pode ser uma oportunidade aí de fazer o que não fez, tá? Realizar uma parcial ali e subir o stop pro preço de entrada Pra garantir que não vai correr risco de perder na operação, beleza? Pra BNB, pessoal, é isso. A gente precisa ver ela romper aqui essa região E pegar força aí pra começar aí Buscar a região dos 800 dólares, beleza? Bem, pessoal, atualizando a situação da Cardano aí, né? Como a gente vinha comentando nos últimos dias, O alvo dela tá ali na região dos 2 dólares, que é uma resistência psicológica Se você comprou Cardano aí, né? Quando ela tava 1 dólar, 1,50, seria interessante você tá realizando ali Pelo menos uma parte ali quando bateu os 2 dólares, viu? Porque 2 dólares é um valor redondo, é uma resistência psicológica A gente sabe que o mercado de criptomoedas aí, ele pode tá chegando em um fim de ciclo, né? O mercado tá extremamente otimista, as pessoas estão tomando muito risco Isso aí mostra pra gente que as últimas vezes aí que a gente teve o mercado de criptomoedas Com tanto foco nas altcoins, tá? Foram os momentos aí em que o mercado simplesmente virou, né? Então, se você tá com lucro na Cardano, eu recomendo que realize ali Chegando ali em 2 reais, 2 dólares, desculpa Realize, venda, tá? Não fique segurando Mesmo que você venda uma parte, tá? E fique com a outra Mas é bom você vender, porque a partir dali a Cardano, ela pode sofrer alguma Algum movimento aí inesperado, tá? Bem, pessoal, pra Cardano é isso Tainan, é hora de comprar Cardano? Eu acho que não, ela tá 1 dólar e 96 centavos Perto do alvo aí desse retângulo que ela fez aí, né? Que é lá nos 2 dólares Então, acho bem arriscado até, tá? Então, pra Cardano é isso, pessoal Cardano chegando aí perto da região de venda, beleza? Bem, pessoal, por hoje é isso É, minha visão é de que o mercado tá extremamente indefinido Extremamente, né? Perigoso, tá? Se você tá em uma operação montada com stop Continue, tá? Porque pra você se dar bem em operações Você tem que manter a disciplina E saber assumir prejuízos E pra assumir prejuízos Você tem que tá fazendo gerenciamento de risco Porque senão você toma prejuízos muito grandes Que você não consegue assumir, tá? Não mais é isso, pessoal O mercado aí tá, hoje ele tá meio estranho, né? Ele tá... Deu uma subidinha hoje aí Mas acredito que em breve ele pode aí Fazer mais algum movimento Pra baixo, tá? Vamos aguardar Vamos acompanhar Vamos ver o que vem aí Nos próximos dias Pro mercado de criptomoedas, beleza? Bem, pessoal No mais é isso aí Se estou Desejo a vocês aí Uma boa noite E bons negócios Até mais Tchau Agora você já pode comprar Bitcoin e altcoins Pagando diretamente com reais E se proteger no trade com Stop Limit Conheça a nova DAX Pro mercado de criptomoedas Pro mercado de criptomoedas Obrigado.